Bom dia pessoal, bom dia, passando para passar para vocês o bicho de sábado, dia 3 de 8 de 2024. Lembrando vocês que eu sempre passo o resultado depois das 4, o resultado da Federal, né? E para quem acompanha meu canal sabe que eu sempre passo os bichos esses dias. Na quarta-feira eu tomei um furo, né? Acabei vacilando, deveria ter colocado o cachorro, acabei deixando de fora. Hoje, na hora que eu for tirar o bicho, se deu 3, 4, 2, eu vou passar o bicho que eu achar que tem que passar. Aí vem, as pessoas estão jogando os 4 ou escolhendo um deles para poder estar jogado. Eu, se tiver 4, eu jogo os 4, para mim não perder um, certo? E um palpite aí que eu deixo aí para todo mundo estar acertando aí, é jogar sempre no grupo, né? Escolhe no grupo 1, escolhe o bicho e manda bala. Vale a pena, bicho certo, porque o resultado é bem-vindo, né? Bom, então eu vou passar aí para vocês, para vocês estarem acompanhando o bicho do dia, tá? Vamos lá, vamos lá, 3 do 8 de 2024. Bicho do dia, é o burro, tá? É o bicho mais atrasado às 9 horas da manhã. Esse é o bicho atrasado. Dezena, 9. Milhar, 50, 09. 6, 7, 12. 18, 09. 30, 11. 41, 09. 6, cabra, dezena 21, tá? Não marquei, mas eu estou passando. Milhar, 0, 7, 23. 14, 21. 12, 23. 5, 4, 22. 4, 6, 23. Cobra, 9. Dezeninha 35, 43, 35. 0, 9, 36. 15, 33. 12, 36. 6, 9, 35. Mascote da JB. Não ia deixar de passar pra você aí, né? Pra quem acompanha o canal. É um canal que eu tô sempre participando aí. Gosto muito do pessoal que fala do vídeo aí, né? Fala, acompanha, né? Então, sempre o palpite bom, tá? Então, vamos lá. 12, elefante. Dezena 43. 21, 4, 6. 8, 2, 4, 8. 6, 8, 4, 8. 4, 1, 4, 7. 7, 2, 4, 8. 15, jacaré. Dezeninha 59. 17, 5, 9. 8, 9, 6, 0. 54, 5, 8. 8, 2, 5, 7. 40, 5, 9. Desculpa aí, me deu uma erradinha aí, mas eu dei uma consertada, tá? Porco. 18, dezena 70. Forte. 31, 70. 6, 6, 70. 0, 7, 7, 1. 37, 7, 2. 5, 4, 7, 1. Dupla de grupo. 0, 3, 12, 15. 18, 9, 0, 6. 0, 3, 15, 18. 21, 15, 18. 24, 0, 3, 0, 6. Dupla de grupo. Dupla. 0, 9, 18. 15, 0, 9. 24, 21. 0, 3, 0, 4. 0, 9, 24. Vou passar o passe pra vocês. Passe seco. 9, 18. 18, 9, 0, 3, 0, 4. 0, 9, 15. E 21, 24. Então, as quatro horas, estarei passando aí pra vocês aí o resultado. Palpite, né? Pode ser forte, tá? Eu faço muita conta pra chegar no bicho. Mas, aguardem aí. Depois das quatro horas, tá? 16 horas, melhor. Pra eu poder estar passando pra vocês aí o resultado. Tá bom? Tchau.